Olá, boa tarde, 5 horas e 6 minutos, eu não estava aqui ontem ao vivo, mas hoje eu estou ao vivo e a cores, bem tranquilo, bem despojado nessa terça-feira, começo de semana, a gente tem que estar sempre como se sente bem, hoje estou aqui me sentindo bem com você, que deve estar bem confortável aí na sua casa também, viu? 5 horas e 6 minutos, você pode interagir com a gente, começamos agora o nosso Boa Tarde dessa terça-feira, nosso WhatsApp é 97033601, está à sua disposição na tela, Instagram, Boa Tarde Cariri, YouTube, programa Boa Tarde Cariri, está certo? Está aí para você, vai interagindo, mandando sua mensagem aqui com a gente. Eu queria começar com os meus recados, quero trazer aqui a dica para você que está do outro lado da tela e quer dar um up na comunicação visual da sua empresa, quer dar uma levantada na parte gráfica, nas fachadas, enfim.